Irmão, vamos pegar umas bolachas escondidas de novo? Ela tem a audácia de me pedir depois do que aconteceu. Eu fiquei assustada, desculpa. Nã, 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 nã. Eu quis descer de mim, desquise. Mas... Vai sozinho, tô fora. Nã, não. Preciso tomar cuidado pro Cleitinho por ser armado pra mim. Vou ver se minha mãe tá dormindo. Bom, ela tá dormindo muito. E por muitos dias eu roubei muitas bolachas. Sem que minha mãe desconfiasse e o Cleitinho me anunciasse. Achei estranho. Mas eu tava aproveitando muito. Mais um dia de bolacha. Finalmente pego. Então era você? Mas o quê? Você achou que era esperto porque pegou as bolachas todos esses dias, não é? Achou errado? Não é isso. O Cleitinho me chamou pra filmar o Crime Escondido e eu filmei o Crime Escondido e mostrei pra sua mãe. Cê tá errado. Isso mesmo. Cê tá errado. Vai fazer as obrigações de casa no mesmo tempo de dia que pegou as bolachas. De castigo até o Roblox ser o jogo mais legal. Chegou o momento do... Se vinguemo.